Atenção, Presidente Prudente e Região Olá, graças a Deus, você que é de Prudente e Região Amanhã, ah, eu estou ansiosa e muito grata a Deus Que faz, já faz um tempão que eu não vou em Prudente E pra mim é uma oportunidade maravilhosa Eu estou muito ansiosa pra estar aí em Deus Essa é a verdade Então, amanhã, às 19h30 Na Avenida Brasil 999 Em frente ao Terminal Urbano Eu vou estar realizando a reunião E eu creio que Deus vai nos abençoar demais Você que é de Prudente, da região de Prudente Pegue a sua família, venha Eu vou realizar uma reunião que eu creio que Deus vai se manifestar com poder Vou ungir todas as pessoas que vão estar no nosso trabalho E eu creio que todos nós vão sair muito abençoados Eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida Não perca, eu vou esperar por você Eu vou passar por você Eu vou passar por você